Olá, lembre-se, é livre associação sindical para o servidor público civil. Servidor militar não possui sindicato. É livre associação sindical para o servidor público civil. Como diz o artigo 37, inciso VI da Constituição Federal. Então você será aprovado no concurso público e você poderá optar se irá ou não se associar a um sindicato. Você tem liberdade para decidir. Mesmo que você esteja associado a um sindicato, se você quiser se retirar desse sindicato, também terá essa opção. É livre associação sindical para o servidor público civil.